Aluguel de jogos mídia digital por PS4 é na PS4 Mania, eu recomendo, o whatsapp deles está na tela e na descrição. O pessoal estava com a avaliação muito ruim, os destaques da semana, prioridades ali para o Messi, para o Salah e o Aspicueta, que estão bem roubados, o som do Tottenham também vê que o over é muito alto, o over 89, aí os destaques dos clubes vieram os destaques da Superliga, eu dei uma olhada nos jogadores dinamarqueses e tal, nada demais, provavelmente só o pessoal de lá que vai gastar moedas nesse empresário, eu não vou passar nem perto, Aqui na PS League semanal, ontem que era o dia de fazer pontos, né, quarta-feira, que é o dia de fazer mais pontos, que o pessoal já está lá em cima no ranking, eu praticamente não joguei, eu fiquei com 891, não foi ruim, a gente pegou 24 mil gps, porém dava para ter ficado em uma posição melhor, só que ontem eu praticamente não joguei, que eu cheguei meio tarde do serviço, acabei não jogando online mesmo. Essa semana a galera vai ter uma copa do desafio online valendo 3 preparadores de habilidade todos os dias, às 10 da noite ela reinicia, aí você pode ganhar 3 preparadores de habilidade novamente, durante 7 dias, né, totalizando 21 preparadores de habilidade. Eu estava juntando alguns, mas acabei distribuindo na galera, consegui colocar interceptação no Bellerim, no Manolas, foi até vantajoso para alguns jogadores. Aqui como eu estava falando nessa competição aqui, um jogo único, você ganhou, você já pegou 3 preparadores de habilidade. Aqui o campeonato contra os clubes de destaque, né, você vai enfrentar uma máquina que vai utilizar um clube da Superliga, se você tiver algum jogador deles, vai ter o bônus de GP. Aí no caso, eu só acho que vale a pena gastar moedas nos jogadores da Superliga se você estiver visando farmar GPs nesse campeonato. Fora isso, não é muito vantajoso gastar moedas lá nesses jogadores da Superliga, né, eles não vieram muito chamativos. Aqui no caso, a Copa do Desafio Online, jogo único, já valendo o empresário, né, aí nas próximas vezes você ganha 500 GPs. Mas a vantagem é que se você tiver algum destaque da semana, você pode pegar o preparador de 1000 XP por partida. Aí no caso, esses são os destaques da semana, né. Qualquer um desses jogadores que você tiver no time titular ou no banco, já te deixa hábito pra ganhar 1000 XP por partida. Aí no caso, eu vou girar 100 moedas nesses destaques da semana, tentando tirar o Messi ou o Mohamed Salah e tal, mas também visando ganhar esses preparadores de 1000 XP, né. Vamos dar uma olhada na lista dos técnicos aqui. Eu vou passar mais ou menos, galera, os técnicos aqui mais pra cima, aí vocês vão conferindo, porque geralmente a lista de técnicos que vem pra mim é diferente da lista de técnicos que vem pra outro jogador do PS4. É um pouco aleatório. Às vezes tem um, dois ou três semelhantes, porém o restante varia. Aí eu já falei aqui algumas vezes, eu não foco muito em mostrar esses técnicos, porque às vezes o cara assiste o vídeo aqui, gosta de um dos técnicos, quando ele vai ligar o videogame pra comprar, no mesmo horário praticamente, o técnico não tá lá. Porque, justamente por isso, né, porque a Konami deixa um pouco aleatório de acordo de conta pra conta. Não é fixo essa questão dos técnicos. Esse guardiola ali, eu já tava de olho ele um tempinho. Pode ser que eu gaste uns GPs pra pegar ele. Tática dele muito boa, o gerenciamento dele já vem muito alto. Voltaram, galera, o empresário da Champions. Voltaram os jogadores da Champions na caixa do colecionador. 498 jogadores, 80 jogadores bola preta. Esse é aquele empresário que eu fiz um pack open de um milhão, e toda hora eu vinha um jogador bola preta. Eu acho que teve uma sequência de sete ou oito bolas pretas, né? Incluindo Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Pogba. Aí lá na frente a gente tirou o Messi também. Não preciso nem falar muito sobre os jogadores da Champions, né? Excelentes jogadores. Eu gostaria de tirar aqui o Colibali, o Varane, o Lukaku. Provavelmente eu não vou fazer pack open nessa roleta, porque a gente já gastou bastante da última vez, né? Fechou o time praticamente e agora a gente tá aguardando os Legends. Porém, a Konami tá enrolando demais. Tinha gente falando que era certeza que o Adriano Imperador ia vir hoje por causa do lançamento do PES Mobile. Porém, não veio, né? Vai ter promoção de moedas, promoção do Legend Batistuta e tal, mas Adriano por enquanto nada. Aqui os destaques da semana, galera. Messi, Salah, Aspre, Cueta, Rio Minkson. Veio o Davi Luiz ali também, bola ouro. Goleiro Carlos. Vamos conferir as habilidades deles aqui. O Mohamed Salah é muito bom, porém a gente tirou ele no empresário do Liverpool, né? Aí se caso a gente fosse tirar algum dos tops aqui, eu preferiria tirar o Messi. Porque eu tenho o Messi normal e tal, e a gente utilizaria um pra upar o outro. Aqui também usa a Pata, Kolarov. Mais um jogador bola preto aqui da Liga Holandesa. Davi Luiz. Aumentaram as habilidades do Davi Luiz ali, mas não aumentaram muito também, não. Aqui o goleiro Carlos, 97 de reflexo. 91 de habilidade goleiro. Tá razoável os destaques da semana. Aí é vantajoso pra quem tirar o São, o Aspre, Cueta, o Salah ou então o Messi, né? Fora esses jogadores, não vejo muitos destaques assim, não. Aqui os destaques da Super Liga, como eu falei, quem quiser gastar 100 moedas aqui pra pegar um jogador só e utilizar naquele campeonato que dá bônus de GP, aí eu até entendo, é vantagem pra farmar. Porém, gastar as 300 moedas aqui, os 3 giros que a gente tem direito, né? Abrir os 3 packs nessa caixa aqui já não vale muito a pena. Vamos então gastar 100 moedinhas. Vamos ver se a Konami manda pelo menos um jogador bom pra gente. Jogador da Liga Holandesa. Bola Preta, Canhoto. Camisa 19. Jogador do Faenor. Se não me engano é Birgoa, né? Então não tem certeza da pronúncia. Birgois, Birgoa. Não conheço esse jogador. Pelo menos um Bola Preta, né? Vamos conferir as habilidades dele aqui. É, Konami aumentou, porém, como jogador não era muito bom em alguma, né? Ficou razoável em todas as habilidades. Vamos bloquear ele aqui pra utilizar na Copa Desafio Online e pegar vários preparadores de 1000 XP. Eu já tô com muito XP guardado, tô com muitos preparadores. Inclusive 120.000 XP da PES League eu ainda não utilizei nenhum jogador. Logo, logo eu vou trazer um vídeo muito grande upando os jogadores, né? Vou tentar upar pelo menos 6, 7 jogadores e trazer o vídeo aqui pra vocês mostrando as novas habilidades. Aqui meu time da semana, o que eu tava utilizando, só veio o Van Dijk e o Sérgio Ramos a avaliação B. O restante tá todo mundo a avaliação C. Aí vou colocar os jogadores a avaliação A e B aqui no banco. Depois a gente acerta direitinho o time da semana. Aqui tá muito vantajoso. O time vai ficar muito rápido. Questão do Salah, o Messi, que vieram avaliação A. Aqui o Kielin, o Vidal, o Mandzukit. Galera tá na avaliação A. Porém, estão sem contratos, né? Deixa eu colocar o destaque da semana aqui também. Pra gente ganhar os 1000 preparadores de XP por partida, né? Eu tava utilizando o Rashford semana passada, que ele tava avaliação A. Ele ainda tá no time aqui, avaliação B, over 81. Bola ouro, tá com overbaixo, mas já tá jogando muito. O Rashford bugado demais. Aí eu vou colocar o Barros aqui no lugar do Felipe Mello. Aqui galera, a Konami vai distribuir 50 moedas todos os dias dessa semana, a partir de hoje pra amanhã à noite, né? Pra comemorar o lançamento da atualização do PES 2019 Mobile. Aí no caso, a gente vai ganhar 350 moedas no total. Agilizando pra gente a questão de jogadores de destaque e tal. Eu vou deixar juntar algumas e trago pra vocês o pack opening restante dos jogadores de destaque da semana, né? A gente já abriu um, a gente pode abrir mais dois. Provavelmente eu vou juntar com os empresários do Batistuta. Como vocês podem ver aqui também, a Konami vai distribuir 6 empresários que podem buscar o Batistuta, ou jogadores argentinos ativos, ouro ou superior. Ou seja, todos os jogadores argentinos do jogo bola ouro, mais todos os jogadores argentinos do jogo bola preta, mais o Batistuta, que é um legend de bola preta também. Estilo o empresário do Denilson, né? Eu vou juntar os 6, vou deixar juntar as moedas também, aí eu trago um pack opening de dois jogadores de destaque, mais os 6 que podem buscar o Batistuta, né? Porém, como vocês viram no pack opening do Denilson mais São Paulo Legends, a Konami atrapalhou demais. Nossa senhora, mandou zagueiro bola ouro repetido, não mandou legend no grupo mesmo que eu participo, no Facebook, no WhatsApp, que eu estava conferindo. Algumas pessoas tiraram o Denilson, algumas pessoas tiraram o Raí, eu vi um jogador que tirou o Ricardo Rocha, porém todo mundo reclamando, falando que, tipo assim, na sua maioria tirou 6 jogadores bola ouro, e que nenhum valia a pena. Aí um cara ali tirou o Willian, outro tirou o Casemiro, não vi ninguém tirando o Neymar. Tipo assim, os empresários buscam jogadores nível 1, e são distribuídos, né? Ou seja, são gratuitos. O que vier é lucro. Porém, a porcentagem de Legends está muito baixa. A Konami está fazendo a campanha e tal, porém não está distribuindo esses Legends. Ela podia aumentar um pouquinho essa porcentagem para mais gente comemorar, tirar o Legends, né? Então é isso, galera. Valeu a força, tamo junto. Falou, até mais. Galera, o canal está com a página no Apoia-se. Quem puder e quiser contribuir com a gente, o link está na tela, eu vou deixar na descrição. Já deixa seu like nesse vídeo, me ajuda a compartilhar. Tamo junto, valeu a força, falou e até mais.